Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Estes são os destaques desta terça-feira, dia 6 de fevereiro, publicados pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no Diário Oficial da União. O Superintendente de Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros Substituto da Agência publicou duas decisões, de números 64 e 79, autorizando as empresas relacionadas para prestação do Serviço de Transporte Rodoviário Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros em regime de fretamento. O desembargador federal Alexandre Vasconcelos, da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinou nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, que a NTT cumpra uma decisão anterior que libera a empresa de ônibus Transbrasil para operar as linhas rodoviárias que haviam sido caçadas pela agência. A decisão ainda estabelece multa de R$ 50 mil por dia à NTT em caso de descumprimento, o que não afasta também outras eventuais penalizações a agentes públicos envolvidos. O magistrado atendeu o pedido do movido pela Companhia de Transportes, que alegou que a NTT não está cumprindo uma decisão anterior do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que já havia determinado a retomada das linhas. No dia 22 de janeiro de 2024, o TRF1 de Brasília atendeu o agravo interno com o pedido de reconsideração da empresa de ônibus Transbrasil, Transporte Coletivo Brasil Limitada, ME, e liberou novamente as operações rodoviárias da companhia. Com isso, a Justiça suspendeu a deliberação nº 149-2023 da NTT, que tinha caçado o termo de autorização da empresa. A NTT, para caçar a autorização da Transbrasil, alegou que a companhia tinha tido problemas quanto à regularidade fiscal com dívidas junto aos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Transbrasil, no entanto, diz que apresentou as certidões negativas no processo e que não haveria amparo legal para se aplicar a penalidade de cassação dos serviços de uma empresa devido a multas. Além disso, a empresa de ônibus alegou que não houve tratamento igual em relação a outras companhias rodoviárias com os mesmos apontamentos, porém, em vez de terem sido caçadas, foram apenas multadas. Na decisão, o relator destacou este ponto e considerou a medida de cassação desproporcional, podendo resultar em impactos sociais, como demissão de funcionários. Entretanto, o magistrado frisou que a decisão de suspensão da cassação vale até o julgamento final da apelação no processo. A NTT pode recorrer, mas até que não haja uma nova decisão em contrário, deve cumprir a atual e permitir as operações da TCB Transbrasil. Enquanto a frota de ônibus elétricos não avança na cidade de São Paulo, que já deveria ter ao menos 600 ônibus rodando, mas só tem 84. O sistema de transporte da capital paulista recebeu, desde 17 de outubro de 2022, pelo menos 1.146 ônibus movidos a óleo diesel, de acordo com a SP Trans, que gerencia as linhas municipais em resposta aos questionamentos do site de área do transporte feitos nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Estes ônibus poderão ficar rodando por 10 anos na cidade, ou seja, até 2033. O dia 17 de outubro de 2022 é a data de quando entrou em vigor na cidade de São Paulo a proibição de compra de ônibus movidos a combustíveis fósseis para atender as metas de redução de emissão de poluentes previstas na Lei de Mudanças Climáticas e nos Contratos, com as viações que estipulam que, a partir de 2038, os veículos de transporte coletivo não podem mais gerar gás carbônico. Desde esta proibição, entraram em circulação na cidade de São Paulo mais ônibus a diesel que elétricos. Foram apenas 65 elétricos novos contra os 1.146 ônibus movidos a óleo diesel. A prefeitura mantém a promessa de 2,6 mil ônibus elétricos, operando até o fim deste ano de 2024. Segundo a SP Trans, estes ônibus a diesel foram encomendados antes de a proibição entrar em vigor. Um fato que chama a atenção é que muitos destes veículos são de tecnologia Euro 6 para motorizar diesel, uma norma do governo federal, que entrou em vigor somente em janeiro de 2023, ou seja, três meses depois de a capital paulista vetar os ônibus a diesel. Portanto, foram fabricados depois da proibição. Outro fato que chama a atenção é que a proibição de ônibus a diesel não vale para os modelos menores, mini, micro e midi, mas estes modelos formam minoria entre os ônibus inseridos na frota depois de restrição. Dos 1.194, apenas 77 são mini ônibus e 317 são midis. A grande maioria está entre os modelos que não podem ser comprados com motorização a diesel, os padrões com 591 unidades. Há ainda 161 articulados a diesel inseridos no sistema de transporte depois de 17 de outubro de 2022, e este tipo de ônibus mantém entre, entra na restrição. Por causa da mudança de tecnologia obrigatória no diesel Euro 5 para Euro 6 em 2022, as empresas anteciparam para renovar a frota com o objetivo de comprar ônibus mais baratos. Os motores Euro 6 poluem 75% menos que os Euro 5, mas custam 30% a mais. Ocorre que muitos ônibus que entraram no sistema da cidade de São Paulo são Euro 6, ou seja, não houve essa correria pelo modelo mais barato e a produção só começou depois da proibição na cidade. Informalmente, as empresas de ônibus dizem que a frota da cidade está envelhecendo. A idade dos coletivos está vencendo, mas devido à falta de infraestrutura nas garagens e na rede de energia para carregar os elétricos, não estão conseguindo colocar os veículos deste tipo recentemente adquiridos para operar, e ao mesmo tempo não podem comprar mais os modelos a diesel. Há cerca de 200 ônibus elétricos prontos nas três fábricas que hoje produzem os modelos para São Paulo, mas que não podem rodar por falta de infraestrutura. Em nota, a SP Trans diz que o cadastramento de ônibus a diesel novos só é possível se a encomenda ter sido feita antes de 17 de outubro de 2022 e com a comunicação por parte da empresa. A SP Trans informa que somente são cadastrados para operar na cidade de veículo a diesel, cuja encomenda tenha sido feita em data anterior à determinação de outubro de 2022, de que somente coletivos movidos à energia limpa sejam incluídos no sistema de transporte público e a concessionária tenha informado a SP Trans. Desde a determinação, 1.146 ônibus a diesel foram incorporados à frota municipal, sendo 161 articulados, 591 padrões, 317 mini-ônibus e 77 mini-ônibus. A indústria automotiva no Brasil vai investir até 2029 cerca de 100 bilhões de reais em veículos elétricos, como ônibus e carros com bateria, estão entre os focos. A informação é do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços, o MDIC, Geraldo Alckmin. É entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, veiculado pelo Canal Gov, da empresa Brasil de Comunicação, que integra a rede de emissoras do governo federal. Alckmin diz que se reuniu, no último dia 6 de fevereiro, com o presidente da Anfávia, a associação que representa as indústrias automotivas Márcio de Lima. Segundo o vice-presidente, durante o encontro, Márcio Lima disse que o total a ser investido na indústria automotiva brasileira será maior do que os 41,2 bilhões de reais anunciados na semana anterior. O etanol também está entre os investimentos. O vice-presidente ainda falou na entrevista que grande parte deste valor é para a implantação de quatro fábricas. Já temos fábrica de ônibus elétricos. Teremos também duas fábricas de carros elétricos. São duas montadoras. A BID, empresa chinesa que assumiu o complexo industrial, que pertenceu à Ford, em Camaçari, na Bahia, e a GWM, também chinesa, em São Paulo. Mas outras virão em breve. Fecha aspas. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, publicou em diário oficial desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, a licença ambiental para mais um trecho no sistema de ônibus elétricos rápidos do BRT ABC Paulista. Com isso, estão liberadas as obras da fase 2, que vão do limite de São Bernardo do Campo até o terminal Sacomã, na capital paulista. A validade da licença é de seis anos para a construção. Escolhido para substituir um projeto de monotrilho, a linha 18 Bronze, que, segundo o governo do Estado de São Paulo, iria ser infiável e caro para o traçado, o BRT ABC deveria ter a primeira fase concluída no fim de 2022, o que não ocorreu. Agora, a promessa é inaugurar um trecho até o final deste ano de 2024. A fase 1, que contempla o traçado dentro da cidade de São Bernardo do Campo, já está em obras, em aproximadamente 6 quilômetros. Já na fase 2, que tem extensão de 11,8 quilômetros, será construída a pista a partir do limite de São Bernardo do Campo até o terminal Sacomã. A licença compreende a Avenida Lauro Gomes, Avenida Marginal, Rua Michel Saliba, Rua Aida e Rua do Grito, em São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo. A fase 2 terá a extensão de 11,8 quilômetros, incluindo 13 paradas, 4 viadutos, 3 pontes e 4 passarelas. A licença ambiental de instalação foi mais uma etapa do processo de licenciamento do sistema. O BRT ABC é um sistema rápido de ônibus que terá 92 veículos movidos à bateria, com recarga via aérea, o E-Troll. No total, o sistema terá 18 quilômetros de extensão, podendo atender até 600 mil pessoas por dia. A construção e operação é de responsabilidade da empresa Next Mobilidade, o ABC Sistema, em um contrato de R$ 22,2,6 bilhões, válido até 2056, que contempla também a reforma do corredor ABD, de trollebus e a operação e troca de frotas de 111 linhas intermunicipais fora de corredor no ABC, gerenciadas pela EMTU. O governo de Goiás e a Marco Polo divulgaram a imagem do primeiro modelo de ônibus superarticulado que vai servir o sistema de transporte metropolitano. Duas unidades deste primeiro modelo estão prontas. Trata-se de um veículo de aproximadamente 23 metros de comprimento, com chassi BID, e caô seria feito em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pela Marco Polo. Trata-se do modelo Marco Polo Torino Express, chassi BID D11A, 41,8820, articulado de 23 metros, três portas por lado. Em anúncio da reformulação da Rede Integrada de Transportes, o governo de Goiás, anunciou também a compra de 150 ônibus elétricos, além de 1.020 unidades a diesel. No anúncio, foi relatado que a primeira etapa irá até agosto de 2024, com a chegada prevista de 200 ônibus, sendo 122 veículos de tamanho convencional, 60 superpadrão de 15 metros e 12 elétricos. Os veículos contarão ainda com nova padronização de pintura. Além dos novos veículos, será implantado o sistema BRT, após a transformação no corredor Anhanguera e a entrega das obras no corredor Norte-Sul. O eixo Anhanguera terá terminais e estações reformados até março de 2026. Enquanto o BRT Norte-Sul contará com estações de embarque com portas automáticas, Goiás ainda contará com melhorias nos pontos de parada. Serão 6.940 locais de embarque e desembarque recuperados até 2026. Para a segurança dos usuários, toda a rede de transporte coletivo ganhará 6.560 câmeras de segurança entre os veículos de toda nova frota, terminais e estações. O aplicativo Mulher Segura ainda será integrado ao aplicativo SimRMTC, para a maior comodidade das passageiras. A Marco Polo, por meio da Super Polo, filial da fabricante na Colômbia, lançou um novo modelo de ônibus, o novo Senior Smart. É um modelo de micro-ônibus projetado para ser montado, exclusivamente no chassi Chevrolet NKR Euro 6. Isso significa que só funciona para esse tipo de chassi, pois é uma plataforma estreita. Não é um substituto para o New Senior ou Audace, que continuarão a atender as necessidades dos clientes NPR e NKR, e futuras plataformas mais longas, respectivamente. O veículo tem capacidade para transportar 19 passageiros, estrutura tubular, porta dianteira ampla, compartimento de carga traseira e cavas das rodas em plástico termoformado. Existem duas opções de espelho retrovisor podendo ser utilizado para atendimento intermunicipal e turístico. Segundo a equipe da engenharia, um dos seus valores mais importantes é a estabilidade, para na qual nos convidaram a realizar os testes. A Justiça vai analisar recursos da Nova Itapemirí, Suzantô, contra uma decisão que permitiu que a URBES, Urbanização de Curitiba S.A., mantivesse um contrato com a empresa de ônibus Expresso Nordeste pelo guichê AG08A, da Rodoferroviária de Curitiba. O espaço foi repassado pela rival da Suzantô na Justiça, o Grupo Garcia Brasil Sul. O andamento do processo pela análise foi publicado nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro, e o pedido feito pelos advogados da Nova Itapemirí, Suzantô, é de 29 de janeiro de 2024. Em 21 de setembro de 2022, a Justiça Paulista decretou a falência do Grupo Itapemirim, e na mesma decisão, permitiu que a Suzantô, por meio de arrendamento, assumisse linhas e estruturas das empresas falidas por dois anos como forma de angariar recursos aos credores do grupo. Só que uma decisão entendeu que isso não contemplaria o guichê AG08A, da Rodoferroviária de Curitiba, porque a cessão do espaço foi feita pelo antigo dono do Grupo Itapemirim, Sidney Piva de Jesus, em negociação com a Orbis, e não pela administradora do grupo na época da recuperação judicial, a Transconsulte. O que a Nova Itapemirim Santô alega, que independentemente da negociação ter sido feita pelo empresário Sidney Piva ou pela Transconsulte, não poderia ocorrer porque não houve aviso à Justiça. A Nova Itapemirim Santô ainda reclama no processo que o guichê sequer era considerado importante pela empresa e expresso o Nordeste que o repassou para o Grupo Garcia Brasil Sul. Na petição, os advogados da Nova Itapemirim Santô cogitam que a Nordeste agiu a mando da Garcia. A defesa lembra que a Garcia é oponente a Santô no processo porque também queria operar as linhas. É plausível cogitar, aliás, que a Nordeste não tenha sido mais que uma longa manuz do Grupo Viação Garcia nesse litígio que tem envolvido o guichê AG08A. Isso porque o Grupo Viação Garcia já se tornou um velho conhecido de todos os atores envolvidos na falência do Grupo Itapemirim por fazer tudo o que está e o que não está ao seu alcance para tentar minar o contrato de arrendamento celebrado entre a Suzano e a massa falida do Grupo Itapemirim. O juízo, a que, aliás, já chegou a alertar esse grupo de que a seu comportamento estaria caminhando na linha Tenue da má-fé e que em breve poderia ser punido por isso. A Nova Itapemirim Santô pede que a Justiça determine a desocupação do guichê pela Garcia Brasil Sul e que assuma o espaço conforme o contrato de arrendamento. A Viação Garcia protocolou nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, pedido de desistência no interesse pelo arrendamento de linhas das viações Itapemirim-Caiçara no processo contra a Nova Itapemirim-Susantô. O pedido entrou no sistema do TJSP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Na petição, a Garcia diz que não há mais interesse jurídico nas linhas citadas no processo. A aviação Garcia, já qualificada por seu procurador firmatório, vem à presença da V. Exª requerer a desistência do pedido das Folhas 115.608 a 115.615 e da Petição das Folhas 110.867 a 110.881, tendo em vista não haver mais interesse jurídico na operação das linhas, objeto de contrato de arrendamento. A Justiça ainda vai decidir sobre o pedido. A desistência ocorre após uma nova derrota judicial da empresa paranaense, que teve negado mais um recurso contra o arrendamento pela Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP. A Garcia entrou com abargo de declaração, o que é um direito, mas este tipo de recurso serve para esclarecer algum ponto de uma decisão anterior, e não para mudá-la, como, no entendimento da Câmara Julgadora, foi a intenção da companhia paranaense. Por isso, foi negado o provimento. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus rodoviário da aviação Novo Horizonte acabou pegando fogo na tarde desta última segunda-feira, dia 5 de fevereiro, quando trafegava pela BR-364, no município de Nobres, no interior de Mato Grosso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incidente ocorreu na altura do quilômetro 562 da rodovia. A concessionária Rota do Oeste informa que suas equipes acabaram acionadas para ocorrência por volta de 3h10 da tarde. Um caminhão-pipa da Prefeitura de Nobres e de uma mineradora ajudaram a controlar as chamas. O ônibus deixou a rodoviária de Cuiabá com destino a Sinop, com 15 passageiros. Apesar do susto, não houve feridos. Um ônibus do Consórcio de Saúde de Carangola acabou saindo da pista na manhã desta sexta-feira, dia 9, deixando os 18 feridos na rodovia estadual MG-265, em Carangola, no interior de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, duas pessoas acabaram socorridas em estado grave e 16 apresentaram lesões leves. Agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Urgência do SAMU atenderam a ocorrência. Entre os feridos está uma adolescente de 15 anos, grávida de 29 semanas. Aos policiais, o motorista do coletivo informou que perdeu o controle da direção ao passar por um trecho sujo de óleo diesel. A corporação informa que o tacógrafo do ônibus segue vencido, necessitando passar por uma nova aferição do Inmetro. O motorista do micro-ônibus assinou um termo circunstanciado de ocorrência por exercício ilegal de profissão e atividade por não ter curso especial de transporte de coletivo e de condução de veículo de emergência. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus que faz a linha 566, Terminal Maranata, a Goiânia Sul, deixou ao menos um homem ferido na manhã deste sábado, dia 10 de fevereiro, como informa o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, um acidente ocorreu na Avenida Buena Ventura, no setor Recanto dos Dourados, nas proximidades da G.O. 040, em Abadia de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. Segundo a Rede Mobi, a colisão ocorreu por volta de 11h50 da manhã e o motorista do coletivo acionou o serviço de urgência móvel do SAMU. Um ônibus da empresa Expresso do Sul, que fazia a linha Foz do Iguaçu a Niterói, acabou alvo de bandidos na madrugada, deste sábado, dia 10, como informa a Polícia Militar Rodoviária do Paraná. De acordo com a corporação, o coletivo seguia com 32 passageiros quando bandidos abordaram o veículo da rolovia estadual PR-317 em Floresta, na região de Maringá, na região norte do Paraná. O motorista do ônibus disse que os meliantes apontaram uma arma e determinaram que passara o veículo. Ao embarcar no coletivo, os marginais renderam todos os passageiros e obrigaram o motorista a seguir por uma estrada rural. Um oficial do exército que seguia a bordo com sua esposa acabou identificando pelos marginais que passaram a aterrorizar os passageiros. Após o assalto, todos os bandidos deixaram o local, levando os pertences dos passageiros. Apesar do susto, não houve feridos. O ônibus acabou atolado e precisou ser retirado do local com a ajuda de um trator de uma propriedade da região. Os passageiros passaram na manhã deste sábado prestando o depoimento à polícia. A autoaviação catarinense, que pertence ao grupo Janta C.A. e que opera a linha em que o ônibus foi assaltado, não se manifestou sobre o assunto. A empresa Expresso do Sul, que também faz parte do mesmo grupo e tem disponibilizado ônibus em rotas da empresa Autoaviação Catarinense. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da empresa Plano Autotransportes deixou um morto e dois feridos na manhã deste sábado, como informa a concessionária Arteres Planalto Sul. De acordo com a empresa, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 228 da BR-116, em Correia Pinto, na Serra Catarinense. O ônibus seguia a viagem com 50 passageiros de São Paulo para Lages. E apesar do impacto, não houve feridos no coletivo. Agentes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina atenderam a ocorrência. Um homem de 47 anos morreu no local do acidente. Entre as pessoas feridas estão uma mulher de 42 anos e uma criança de 9 anos que estavam no carro. Por conta do acidente, a rodovia acabou interditada no sentido Curitibanos, gerando uma retenção de cerca de 2 quilômetros. Uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal apreendeu um passageiro na manhã deste sábado, na altura do quilômetro 830 da BR-116, em vitória da conquista transportando pássaros silvestres. O ônibus que fazia a linha Belo Horizonte a Recife acabou abordado ao embarcar nos coletivos. Os agentes descobriram o contrabando. Com um dos passageiros, estavam dois pássaros conhecidos popularmente por coleirinha. As aves estavam confinadas dentro de uma pequena gaiola que foi colocada dentro de uma bolsa de viagem em ambiente escuro e sem a ventilação adequada. Dadas as circunstâncias, o homem de 46 anos de idade assumiu a responsabilidade pelo aprisionamento ilegal dos animais. Ele disse que levaria as aves para a criação própria em sua residência local na cidade de Catu, na Bahia. Em seguida, foi levado o termo circunstanciado da ocorrência em Frator. Responderá na justiça por crime contra o meio ambiente. Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental de setas. Uma passageira da aviação sertaneja precisou acionar a Polícia Militar de Minas Gerais para poder embarcar no coletivo com seu cachorro. Após o motorista do coletivo impedir o embarque da passageira na rodoviária de João Pinheiro na noite desta última quinta-feira, dia 1º de fevereiro, a passageira que seguia com o seu cão em uma bolsa de transporte, cartão de vacina e identificação e autorização de viagem acabou tendo transtornos para seguir a viagem. O condutor do ônibus passou a determinar que o cão viajasse no bagageiro do coletivo, o que a cliente passou a recusar. Após duas duras duas horas, o motorista foi orientado por um funcionário da empresa a seguir viagem com a passageira e seu cão. A aviação sertaneja informa que segue apurando o que causou atraso na viagem. Um ônibus que realizava o serviço de fretamento acabou pegando fogo na tarde deste sábado nas proximidades da Prefeitura de Francisco Morato chamando a atenção de moradores. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram acionados, porém, o ônibus ficou completamente destruído. Não há informações sobre feridos. As causas do incidente seguem analisadas como informam as autoridades. Um acidente envolvendo um ônibus da Autoaviação Catarinense em uma carreta da madrugada deste domingo deixou ao menos 11 pessoas feridas como informa a Polícia Militar do Estado de São Paulo. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta de 4h30 da manhã na altura do quilômetro 382,8 da rodovia Padre Manuel de Nóbrega em Miracatu. Por conta do acidente, a rodovia ficou totalmente interditada. O departamento de estrada de rodagem liberou a rodovia por volta de 5h30 da manhã. Agentes do Corpo de Bombeiros de São Paulo atenderam a ocorrência. Todos os feridos acabaram encaminhados para o pronto-socorro de Pedro de Toledo. Um ônibus rodoviário da empresa GRG Turismo de Teresina acabou pegando fogo na noite deste último sábado na altura do quilômetro 275 da rodovia Anhanguera em São Simão. De acordo com a concessionária Arteres Via Paulista, o coletivo deixou a rodovia e entrou em um posto de combustível já pegando fogo. Agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar rodoviária atenderam a ocorrência. Duas pessoas acabaram feridas e atendidas em um pronto-socorro. O coletivo seguia transportando 24 passageiros. O condutor informou que houve uma pane elétrica e o fogo se alastrou pelo ônibus. A causa do incidente segue analisada como informa as autoridades. Um acidente envolvendo um carro em um ônibus urbano no início da tarde deste último domingo deixou três pessoas feridas no bairro do Beça nas proximidades do Aeroclube de João Pessoa. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o acidente ocorreu na BR-230 em uma curva que dá acesso ao antigo supermercado hiper bom preço. Com o impacto o ônibus acabou passando por cima do carro que transportava um casal e uma criança. O coletivo seguia vazio apenas com o motorista que apresentou nervosismo com o acidente. Uma mulher que estava no veículo ficou presa às ferragens e foi resgatada. Todos os feridos acabaram levados para o hospital de trauma. Um incêndio no terminal Pinheirinho em Curitiba na tarde deste último domingo dia 11 chamou a atenção de passageiros e funcionários das empresas de ônibus após uma densa fumaça e chamas se alastrarem em uma plataforma. Agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionados para a ocorrência. Apesar do susto não houveram feridos. Por conta do incêndio algumas linhas de ônibus acabaram apresentando atrasos no embarque. A causa do incidente segue sendo analisada. Um ônibus da aviação Mota pegou fogo por volta de 1h54 da madrugada desta segunda-feira na altura do quilômetro 670 da BR-262 na zona rural de Araxá. De acordo com o corpo de bombeiros um motorista do coletivo informou que um dos pneus do ônibus estourou e ao parar o coletivo notou as chamas. Mesmo utilizando um extintor para conter o fogo o condutor informa que não foi possível conter as chamas. Todos os passageiros acabaram desembarcando e apesar do susto não houve feridos. A empresa precisou disponibilizar outro ônibus. A BRF também atendeu a ocorrência. A linha em que o ônibus seguia a viagem acabou não informada. Já estão na cidade do Rio de Janeiro os seis novos ônibus que irão integrar o serviço executivo do sistema BRT da capital carioca realizando conexão entre o aeroporto internacional Porto do Galeão e o futuro terminal intermodal Gentileza que está localizado próximo à região central do Rio de Janeiro. Os novos ônibus serão entregues para a Secretaria Municipal de Transportes e para a Companhia Municipal de Transportes Coletivos a Malbirio e que em breve estão montadas com o carroceria a parte VIP 5 da Caio com capacidade para transportar até 34 passageiros sendo vetado o transporte de passageiros em pé. São 33 as poltronas do tipo rodoviária com reclinação porta-pacotes e os veículos ainda possuem área reservada para a acomodação das malas dos passageiros que chegam ou partem pelo aeroporto carioca e os veículos possuem ainda um assento escamoteável na área destinada à fixação da cadeira de rodas para uso de deficientes visuais acompanhados de cão-guia configurados com quatro portas sendo duas do lado esquerdo para embarque de nível nas plataformas e duas do lado direito para uso fora dos terminais podendo ser realizado o embarque de portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida pela primeira porta do lado esquerdo através de rampa e a última do lado direito através da plataforma elevatória do tipo gaveta os veículos estão equipados sob os chassis Mercedes-Benz OF1726L-59 modelo com suspensão pneumática e que utiliza do motor OM926LA um cilindro em 6 cilindros em linha 7,2 litros de capacidade e com tuberculer além de mais potentes desenvolvendo 260 cavalos de potência 191 kW a 2200 RPM e 90 Nm de torque a 1200 a 1600 RPM os novos veículos do BRT são menos poluentes atendendo as normas Proconv P8 barra Euro 6 no Brasil desde 2023 Esses novos ônibus são frutos do contrato firmado pela administração municipal com a empresa RAAR Investimentos e Participações EIRELI sócia das empresas da CIT Transportes Intermodal Limitada a CITMAS que opera no transporte público da cidade de Bertioga Guarujá Sorocaba Votorantim em São Paulo O contrato prevê que a empresa seja responsável pela compra manutenção abastecimento e garagem para estacionamento dos veículos sendo somente os motoristas de responsabilidade da empresa pública que opera o sistema carioca No último domingo dia 4 de fevereiro de 2024 dia de desfiles de pré-carnaval dos blocos de rua os ônibus na cidade de São Paulo sem cobrança de tarifa transportaram 2,85 milhões de passageiros O número é 28,38% maior na comparação com a média na cidade registrada no domingo de pré-carnaval 2023 quando os ônibus atenderam a 2,22 milhões de passageiros Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira dia 5 de fevereiro pela SP Trans e pela prefeitura de São Paulo A frota A frota entretanto continua a mesma de cerca de 4,8 mil coletivos Segundo a prefeitura apesar de ajustes pontuais em algumas linhas a frota geral ainda dá conta da demanda porque antes do tarifa zero transportava apenas 40% da capacidade dos lugares disponíveis A prefeitura ainda divulgou outros números do pré-carnaval Os ônibus municipais de São Caetano do Sul no ABC Paulista transportaram 3,6 milhões de pessoas em 3 meses de tarifa zero para todos os passageiros na cidade Somente em janeiro deste ano foram 1,22 milhão de usuários O balanço foi divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira dia 7 de fevereiro e se refere ao período entre 1º de novembro de 2023 quando começou a gratuidade em 1º de fevereiro de 2024 A gratuidade vale para qualquer pessoa independentemente de ser moradora ou não de São Caetano do Sul mas é oferecida apenas nas nove linhas municipais operadas pela VIP via São Padre Eustáquio Apesar de não haver cobranças de tarifa os usuários precisam passar pela catraca para que haja controle de demanda de passageiros Não é necessário ter cartão de transporte da cidade Ainda de acordo com a prefeitura a média de usuários antes da tarifa zero era de 22 mil pessoas por dia Agora já foi registrado o pico de 60 mil passageiros Já a média atual é de 51 mil usuários por dia Antes de tarifa zero operava com 48 ônibus Atualmente são 51 coletivos Foi colocado no orçamento de 2024 o custeio do tarifa zero Em média o programa vai custar 2,9 milhões de reais por mês Para 2024 a prefeitura separou 35 milhões de reais o que equivale a 1,44% do orçamento total para 2024 de 2,434 bilhões de reais Entretanto se a demanda crescer ainda mais será necessário remanejar mais dinheiro A equipe de fiscalização do Detro RJ esteve em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro como Rio de Janeiro São Gonçalo do Quid Caxias Volta Redonda Itaperuna entre outros para garantir a concessão da gratuidade dos estudantes no transporte intermunicipal A ação ocorreu durante a manhã e a tarde desta quarta-feira para assegurar aos estudantes das redes públicas municipais e federais o direito à gratuidade previsto em lei O Detro RJ também iniciou nesta última semana nos principais terminais rodoviários do estado a Operação Carnaval com o objetivo de assegurar a segurança da população no período de festas além de reprimir a prática de transporte ilegal Um total de 192 veículos foram fiscalizados nas ações sendo 11 deles autuados e apreendidos Além de selos e certificados vencidos ou rasurados também foram aplicadas multas por falta de equipamentos de acessibilidade e transporte remunerado ilegal de passageiros A ouvidoria também esteve presente na rodoviária Novo Rio passando informações sobre a companhia não de carona ao assédio A Operação Carnaval se estenderá por todo o período de férias de festas para garantir segurança aos foliões fluminenses As equipes do Detro RJ de fiscalização estiveram posicionadas em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro neste sábado em mais uma etapa da Operação Carnaval 2024 O objetivo é garantir uma folia acessível e segura para todos As ações aconteceram na rodoviária do Rio no terminal Roberto Silveira no terminal rodoviário de Nova Iguaçu e no terminal rodoviário Alex Novellino Grupos fiscais também estiveram presentes nos entornos do Porto Maravilha e do Sambódromo O Grupo Guanabara montou uma ação de conscientização sobre o Carnaval seguro nos principais terminais rodoviários do Brasil Estão previstas ativações nos pontos de embarques com atividades que chamem a atenção dos passageiros para alertar sobre riscos de viagens clandestinas e a importância de escolher empresas regulares A ação acontecerá nas salas VIP da Guanabara nas agências e plataformas de embarques nos terminais do Rio de Janeiro São Paulo Ribeirão Preto Juiz de Fora Brasília Goiânia Fortaleza Natal João Pessoa Recife Petrolina Salvador Teresina São Luís Belém e Curitiba As atividades programadas variam de acordo com o local e incluem apresentações musicais DJ café da manhã maquiador infantil e adulto serviço de massagem para passageiros dentre outros Também estão previstos espaços instagramáveis distribuição de planfletos e shows e de humor que levarão os viajantes massagens de utilidade pública sobre temas como consumo responsável de álcool e a prevenção ao assédio no carnaval Segundo a NTT que regula a atividade de transporte público de passageiros no Brasil o transporte clandestino cresceu 54% no país dados coletados até o mês de outubro de 2023 revelam 9.191 autuações nos últimos quatro anos A UIMOB pertencente ao grupo JCA anunciou nesta quarta-feira dia 7 de fevereiro destinos inéditos para o carnaval deste ano que ainda não eram oferecidos em 2023 pela plataforma de compra digital de viagens entre os exemplos estão Ouro Preto Salvador e Recife Há outras cidades que passaram a ter bilhetes disponíveis no site e no aplicativo no norte e nordeste Segundo a UIMOB a plataforma já comercializa para mais de dez empresas incluindo as próprias viações do grupo JCA como Catarinense Cometa 1001 Rápido Ribeirão Preto e Expresso do Sul e outras que atuam como marketplace de vendas a exemplo da Guanabara Também foram anunciados valores promocionais para algumas rotas que estão aparecendo aí na tela sendo elas a São Paulo a Rio de Janeiro a partir de R$ 49,90 a Rio de Janeiro a São Paulo a partir de R$ 79,99 a São Paulo Belo Horizonte a partir de R$ 85,90 a São Paulo Curitiba a partir de R$ 39,90 a São Paulo Florianópolis a partir de R$ 99,90 a São Paulo Maringá a partir de R$ 79,90 Curitiba Florianópolis a partir de R$ 38,00 R$ 46,00 São Paulo Blumenau a partir de R$ 110,06 a Porto Alegre Curitiba a partir de R$ 99,99 a Florianópolis a Foz do Iguaçu a partir de R$ 169,99 e a Goiânia a Palmas a partir de R$ 148,48 A companhia também diz ter boas perspectivas para a demanda neste Carnaval de 2024 A estimativa da Brat a associação das empresas regulares interestaduais é que em relação ao Carnaval de 2023 neste ano de 2024 a quantidade de passageiros suba 45% atingindo cerca de 3 milhões de usuários nas estradas os altos preços das passagens aéreas a diminuição de renda e o tempo sem sair por causa da pandemia de Covid-19 são alguns dos fatores que ajudam a explicar em parte este crescimento da procura por ônibus as empresas de ônibus rodoviárias prometem oferecer neste Carnaval mais que transporte além de preços a aposta será em brindes diversificação de categorias de veículos serviços extras e até atrações artísticas entre as companhias que já anunciaram promoções ou atrações especiais em terminais estão Guanabara Águia Branca Nova Itapemirim Suzantú Grupo Comporte composto pela Prata Piracicabana União entre outras Grupo JCA composto pela Cometa Catarinense 1001 Rápido Ribeirão Expresso do Sul Grupo Brasileiro composto pela Expresso Brasileiro Cidade Sol e Rota Transportes Grupo GBS composto pela Viação Garcia Viação Brasil Sul e Santo Ajo da Guada Ouro e Prata Planalto entre outras A aviação Águia Branca espera neste feriado de Carnaval a circulação de 22 mil passageiros somente em São Paulo A Companhia do Espírito Santo programou até 19 de fevereiro de 2004 472 viagens extras o que corresponde a 56% partidas a mais que em períodos regulares A empresa diz que vendeu 40% de todas as passagens reservadas para esta época Os destinos mais procurados com saídas de São Paulo são Rio de Janeiro Vitória Vitória da Conquista e Viçosa em Minas Gerais A estimativa da Abrat e Associação das Empresas Regulares Interestaduais é que em relação ao Carnaval de 2023 neste ano de 2024 a quantidade de passageiros suba 45% atingindo cerca de 3 milhões de usuários nas estradas Os altos preços das passagens aéreas a diminuição da renda e o tempo sem sair por causa da pandemia de Covid-19 são alguns fatores que ajudam a explicar em parte este crescimento da procura por ônibus E para finalizar uma última notícia A Penha completou neste último dia 7 de fevereiro seus 63 anos de fundação Em 7 de fevereiro de 1961 era fundada a empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha fruto da fusão das empresas Curitiba Lages Minuano e Lages Transportes Hoje 63 anos depois a empresa continua firme e forte como uma das mais bem sucedidas operadoras do transporte rodoviário de passageiros que esse país já viu Parabéns a Penha e que venha muitos e muitos outros anos de muito sucesso e que a empresa cresça ainda mais E essas foram as últimas notícias informações e ocorrências do mundo rodoviário Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você Espero que tenham gostado do vídeo Uma boa noite para todos e até a próxima Tchau 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 Tchau